Porque eu sou desse jeito e Deus não me fez perfeito Mas vou seguir meu caminho com humildade e respeito Todo mundo tem defeito, mas vou com Jesus no peito E é melhor sair da frente que o funk tá sem freio Porque eu sou desse jeito e Deus não me fez perfeito Mas vou seguir meu caminho com humildade e respeito Todo mundo tem defeito, mas vou com Jesus no peito E é melhor sair da frente que o funk tá sem freio Destravando minha mente, pra querer ser diferente Tenta agradar, mas acaba magoando muita gente Subir no palco e cantar, minha voz representar Mas nem tudo é o mar de rosa, é luta pra conquistar Dentro das comunidades, demonstrando a verdade É impressionante e forçada, mas pura felicidade Pode encostar quem quiser, tem pra homem e pra mulher Vamos junto e misturado, é assim que eu boto fé Mandando de coração, rimando pra essa nação É o Brasil na sintonia, ao som do batidão Seja nego ou branco, não importa a raça Chama os parceiros, juntar toda a massa Poetizando as minhas palavras, o bonde passando Então abre alas, minha nação Pura função, mó correria, loucura total Seja em samba o nosso coração No interior ou em tom litoral Bebe o whisky com água de coco Joga um fute na areia da praia Vê as mais top caro brasileira Passar de biquíni ou em tom e nissai E vários gringos que vem visitar Fala que o país igual se nunca viu Vai segurando que eu te apresento Mero talento, isso é Brasil Porque eu sou desse jeito E Deus não me fez perfeito Mas vou seguir meu caminho Com humildade e respeito Todo mundo tem defeito Mas vou com Jesus no peito E é melhor sair da frente Que o funk tá sem freio Porque eu sou desse jeito E Deus não me fez perfeito Mas vou seguir meu caminho Com humildade e respeito Todo mundo tem defeito Mas vou com Jesus no peito E é melhor sair da frente Que o funk tá sem freio Ai, ai, ai